E aí, rapaziada, tá na segunda carretinha aí já, na segunda carretinha, afetando o carregamento aí do chimarrão africano, né? É o coco verde, chimarrão africano. Se Deus quiser, ele quer daqui pra final da tarde, a gente tá saindo aí para mais um carreto, né? Como diz o Sotelop... como é? Sotelopolitano, né? Galera de Salvador Carreto. Hum, saindo pra mais um frete, mais uma viagem, né? Mais uma grega, como muitos falam aí. E o nomezão, gratidão. Gratidão é sempre aí, ó. Ó o produto aí. O que é que a gente tá aqui, ó? A carrada tá quase no grau aí, né? Falta, acho que só mais um carroção daquele e mais um pouco pra completar a carrada, né? Eita, derrumei a pinga do cara aqui, ó. Tu é doido, macho. Derramei, acho que meio litro. Se acaba, quando chegar, vai tirar meu couro. Então é isso aí, rapaziada. Já tá quase no grau aí a carrada, né? Falta pouco aí pra completar, pra gente descer a ladeira. Esse videozinho aqui é rápido, é só pra gente mostrar aí um pouco aí do dia a dia, né? Da roça e tal, os carregamentos. Tem a galera que gosta de ver o carregamento, né? Corujinha, filma o carregamento. Filma isso, filma aquilo. Então é isso aí, rapaziada. Tamo junto aí. E assim que tiver enlonado aí no ponto, Eu vou Tá mostrando aí pra vocês. Tirar uma fotinha aqui pra botar no face, né? Fazer uma pose aqui e tal. Pronto. Tá bom, rapaziada? Daqui a pipoca a gente mostra aí A carrada finalizada, né? Aí é coco, viu? Chimarrão africano. Mostra pra vocês aí o fundo aqui. Olha a carradinha. A carrada perfeita. Não é perfeita não, mas É a que tá tendo, né? Carga aqui tá muito difícil, galera. Tá difícil até umas horas. E apareceu essa aí, eu agarrei. Só deu 20 quantas cintas, pô. Isso é muito dinheiro pra mim, hein? É dinheiro demais, né? Não é a carradinha dessa hoje? Quebrou sim, senhor. Quebrei. Batei aí, Carlos. Quer dizer, sim? Quebrou sim.